Fala pessoal, o Rafael aqui pra mais um vídeo, um react, respondendo também ao pessoal do canal Não Importam O Que Digam, que é um canal sobre o Palmeiras, ele tá falando sobre fair play financeiro, e ó, me surpreendeu, falou tudo, sem papar na língua, expôs a hipocrisia de quem pede fair play financeiro, inclusive o Palmeiras, que tava lá na reunião, aprovando, querendo fair play financeiro no Brasil, porque viu que o Texan chegou pra tirar título deles. O link vai tá aqui embaixo, tanto do Não Importam O Que Digam, quanto do Insta Verde TV, quando eu peguei esse vídeo aí, pra vocês se inscreverem lá, seguirem lá, curtirem também o conteúdo dos caras lá, dá uma moral, fala que veio aqui do canal o Tito do Fogão, que tá tudo certo. Vamos responder aqui, reagir e responder ao mesmo tempo, tá? Vamos pro vídeo. Fala meus amigos, beleza? Quanto choro na imprensa com o Botafogo, né? Nem bateu campeão ainda, e os caras já tão chorando fair play financeiro. Na live de ontem, eu falei a respeito do Internacional, que também gastou um dinheiro alto para a arrecadação. E sabe por que ninguém tá falando de fair play financeiro para, na época, né? Valência, Alário, Borré, porque o Internacional não tá incomodando ninguém. O fair play financeiro só é colocado à tona, só é falado, quando o clube, cujo qual investiu e contratou, se dá bem. Isso é uma hipocrisia absurda, porque tempos atrás a gente tava pedindo pra Leila contratar o Pedro por mais de 100 milhões. Se o Palmeiras tivesse trazido o Luiz Henrique, eu duvido que estariam falando de fair play financeiro. Se o Palmeiras tivesse feito as contratações do Botafogo, Luiz Henrique, Almada e etc, eu duvido. Outra coisa do fair play financeiro, se a gente for se basear em arrecadação e investimento, a gente vai fechar a Série A. Porque boa parte dos clubes mostram receita e lucro e não conseguem ter lucro perante aquilo que investem. Ontem a gente fez um debate mais denso sobre o tema. Na verdade, dá até pra fazer mais denso do que foi. Só que aí a gente vai entender que é uma baita de uma hipocrisia você falar de fair play financeiro no futebol brasileiro que não consegue, a realidade é essa, apresentar lucro no longo prazo. Nenhum time. Porque todos devem. Como é que você vai colocar fair play financeiro hoje no cenário catastrófico de dívida? A gente vai desvalorizar o produto ainda mais. Se hoje a gente tem uma liga que tem grandes nomes jogando aqui e a gente aplicar o fair play financeiro amanhã, a gente vai começar a contratar jogador da Venezuela, cara. A gente vai contratar jogador de baixo rendimento da Argentina. Não faz sentido. Ah, mas é que... E ó, o que o River Plate, o Boca, o Penharol, o Nacional, eles estão torcendo pra acontecer isso, tá? Estão torcendo, porque aí volta o Brasil a ser mero coadjuvante da Libertadores. Agora eles estão se pelando de medo. Eles querem pôr um fair play financeiro sobre os times brasileiros na Libertadores, porque é todo ano, ó. É Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Flamengo de novo, Palmeiras de novo, ganhando a Libertadores. Mas teve várias finais aí de dois times brasileiros. Esse ano pode ter outra. Pode ter outra. Temos o Fluminense e o Galo do lado de lá, da chave. Do lado de cá temos o Botafogo, São Paulo e Flamengo. Três. De um lado, dois de outro. Ou seja, nós podemos ter outro time, ou outra final de brasileiros. E dentro do Monumental de Nunes, estádio do River Plate, na Argentina, vai ser uma afronta pros caras. Então, estão pedindo, estão explorando pra isso. Porque hoje, o futebol brasileiro é tão forte, valorizado e incomparavelmente mais potente do que os outros do América do Sul. Porque nós temos dinheiro pra investir. Por quê? Chegaram grandes investidores no Brasil. Grupo City, o Pedrinho BH, o John Texto, entre outros que ainda vão chegar. Só que podem vir a não chegar mais se isso aqui for implementado. Fair Play Financeiro, são os grandes clubes que andam impor uma elite fixa eternamente, sem nenhum outro time poder chegar perto deles, com investimentos de fora aí, pra tentar equilibrar as coisas. É só a velha e boa elite que andam se proteger e se manter no trono. O Botafogo, ele tem uma estratégia pra burlar. É, ok. Mas é só o Botafogo? E os clubes aqui do Brasil, que contratam jogador que não consegue pagar esse jogador, depois o jogador vai pra outro time? É basicamente a mesma coisa e foi isso que eu expliquei. Bom, quem estiver chegando no vídeo, eu vou pedir pra você deixar o like, porque ajuda muito aqui o nosso canal. E olha só aqui ao AllSport hoje. Não sei a mando de quem, qual que é o interesse deles, mas olha só. Como um clube que em 2023 teve 388 milhões de receita bruta, consegue gastar 390 milhões em jogadores. É porque eles têm um dono, cara. Ai, meu Deus do céu. É diferente, cara. Não é clube. Já começa daí. Não é clube. É uma saf. É uma saf. Não é o clube. Já começa daí. Como que um clube, em 2023, que teve 388 milhões, consegue gastar 390 milhões? O Botafogo usa a estratégia arrojada no mercado para, mais uma vez, brigar pelo título brasileiro, sonhar com o Libertadores. O lateral direito vitinho do Burley foi a aquisição mais recente com o desembolso pelos direitos econômicos. A conta não fecha, a conta, no primeiro olhar, dificilmente fecha, mas o clube aposta em uma linha de raciocínio baseada no fluxo de caixa e apoio dos clubes da família do John Textor. Luiz Henrique, 16 milhões de euros. É pouco, hein, velho? Pagou barato. Pagou barato. Pagou barato nesse jogador aqui, ó. Baratíssimo, no meu ponto de vista. Matheus Martins, aí aqui eu já não sei avaliar se é barato ou não. E o Vitinho, 8 milhões. A diretoria trabalha com as especificidades do mercado de futebol, oportunidades, vídeo e contratação, Alex Telles. No final das contas, se a gente pegar aqui o que a matéria tenta fazer com o torcedor, que é como um clube, etc e tal. E ontem a gente explicou também. Na nossa live de ontem, vocês vão conferir aqui um arquivo. Então como é exatamente isso, você está trabalhando uma projeção. Com todo respeito, a projeção do Botafogo, galera, vamos supor que ela era aqui. Talvez o Textor visualize ela aqui. E o Flamengo e o Palmeiras é aqui, ó. Então o que eles estão fazendo agora? Eles estão gerando uma dívida. É gerando uma dívida. A diferença do Textor, dos outros clubes, é que quando você faz o aporte, quando você compra aquele jogador, o Palmeiras não tem um outro clube pra pegar o jogador e, se não der certo aqui, eu jogo pra Europa de volta. O Textor tem. Quando a gente abriu a porta pra SAFs, isso tinha que ser discutido lá atrás. Pra mim, na minha opinião, não estão fazendo nada fora da legalidade. E eu volto a dizer, e aí no corte vocês vão ver a opinião de todos nós aí, que existe esse mesmo modelo dentro dos clubes através dos empresários. Uma coisa que ele falou aqui era pra ter discutido lá atrás, quando criaram a lei da SAF. Porque a SAF, ela vem pra pegar clubes que estão quebrados, aqui no Brasil é isso, quebrados. Não tem como se reerguer com as próprias pernas, porque são dívidas impagáveis com as receitas que eles têm. Você fatura aí 100 milhões no ano. Tem a dívida de um bilhão? Vai pagar nunca, filho. Vai pagar nunca. Então, elas vêm, eu vendi o clube, vai chegar um cara de fora, um fundo árabe, um fundo americano, um fundo russo, que seja. Vai comprar o clube, vai pegar o futebol, vai investir, vai botar os times competitivos, ao mesmo tempo pagar a dívida, o Textor tá pagando dívida sim. E aí, com o tempo, esse investimento vai gerar lucro. Vai começar a tirar o lucro, tirar o lucro, tirar o lucro. É isso, cara. Agora, como é que você quer que esses times, essas SAFs venham e investem no Brasil? Você vai ter um máximo ali pra investir, que é o faturamento da equipe, que tá quebrada. Pô, se você pega o Botafogo, quando o Textor pegou o Botafogo, faturava 100 milhões. Gerava 100 milhões por ano, mas as despesas dobravam quase nada. Como é que ele ia investir? Como é que ele ia tirar o Botafogo da lama? Não ia tirar nunca. A SAF veio pra esse motivo. Só que eles não achavam que a SAF ia dar tão certo assim, ia ter time incomodando tão rápido, em dois aninhos, incomodando o Palmeiras e o Flamengo. Não acreditavam nisso. Debochavam no começo, lembrem? Debochavam. O deboche virou medo. Ou seja, o Textor está fazendo no Botafogo o que empresários fazem aqui dentro do Brasil a todo momento e a gente acha normal. Que é o clube ter um jogador, amanhã ele não tem mais. Porque ele olha assim e fala, ah, tá, entendi. Então, o percentual do clube era baixo. Certo? Trafique, MSI. Unimed, fizeram muito isso. Bota o jogador lá, mas depois tira sem ninguém ganhar nada em troca. Ah, então o jogador performou e foi pra Arábia. E a gente perdeu o jogador do nada. Por que será? Ah, mas a gente contrata um jogador, o jogador passa por aqui, a gente empresta. Será que o clube é burro desse jeito? Ou alguém é dono do jogador, a partir do momento que ele não tem espaço, ele é jogado pra outro lugar. Vamos usar um pouquinho do Tico e Teco, botar pra funcionar. A gente precisa cobrar dos clubes que ganham muito dinheiro, que encaixam o Palmeiras aí. É que a aquisição no mercado, ela tem que ser proporcional. Ou seja, a gente trouxe o Maurício, mas vendeu o Luiz Guilherme. Ué? Não era mais fácil coar com o Luiz Guilherme? Você tá vendo? A gente fez aí um aporte, vendemos e fizemos um aporte. A diferença pro Botafogo hoje, sabe o que que é? E que eu acho que eles vão fazer isso nos próximos anos, se o Textor tiver realmente uma mentalidade de longo prazo. Eles vão investir em categoria de base. E vão fazer vendas boas. E quando eles começarem a fazer isso, aí eles vão desgarrar mesmo. Na moral, esse cara tá dando um show, mano. E aí pesquisou, tá? Não falou de orelhada, agora tá falando esses caras aí do UOL. Tão falando de orelhada. Se perguntar pra eles qual é a regra do FAP financeiro que o Botafogo infundiu, não sabem. Pra ele FAP financeiro é só você gastar menos do que o seu recado. Só isso. Tem vários tipos diferentes, com várias regas diferentes. O cara estudou. Essa matéria que ele botou aí da base, ele falou uma coisa, procurou e achou. O Botafogo tá investindo em básica. Assim como o Palmeiras lá atrás, foi buscar o Hendrick num lugar, o Estevam no outro. O Botafogo tá fazendo isso também. Buscou o cara que foi do Flamengo, o cara que foi do Cruzeiro. E tá pegando, e tá pegando. O Botafogo daqui a alguns anos terá uma base forte que não tem. Hoje não tem base. É uma terra arrasada. Daqui a alguns anos, teremos base. E assim como o Palmeiras fez, começou a virar autossustentável. Não precisa mais da refisa, como precisou anos atrás. Ganhou o papo de um bilhão e tudo mais. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque vende muito o jogador. A base virou potência. Então, já já, o Botafogo vai ter esse faturamento tão grande. O Palmeiras não tinha também lá atrás faturamento tão alto. Passou a ter, depois que investiram muito dinheiro. E agora o retorno vem. Porque o tal fluxo de caixa e o fundo de investimento passa a ser maior do Botafogo. A Leila Pereira, ela não é dona do Palmeiras. Com os bilhões que ela tem, se ela fosse dona, ela poderia fazer a mesma coisa. Mas sabe qual foi a diferença do Palmeiras? Foi feito. Só que gerou uma dívida com ela. E na época se falava de fair play financeiro e na época eu já era contra. E hoje eu continuo sendo contra. Eu acho que o Botafogo tem que contratar. A gente não está falando ainda de aquisições de 40 milhões de euros. De 35 milhões de euros. A gente está falando de aquisições que o Flamengo basicamente já faz. Que o Palmeiras tem condição de fazer, porém não faz. Ele prefere distribuir em alguns jogadores. Se a gente somar o que foi gasto no Giai, no Flaco Lopes, isso é tudo bem. São temporadas, entram, temporadas saem, esses gastos são feitos. E talvez o Palmeiras esteja, sim, respeitando o que entra e o que gasta. Entrou bastante. Entrou bastante dinheiro de venda. Somados a bilheteria e premiações, o Palmeiras era para estar fazendo essa mesma aquisição pensando no seu crescimento futuro e até mundial de clubes. Porque parece que o Botafogo está contratando para disputar o Mundial e não o Palmeiras. Só que o Botafogo não vai disputar o Mundial. O Palmeiras tinha que estar fazendo esse modelo de contratação pensando no investimento futuro e no crescimento. Hoje ainda o Palmeiras é superior ao valor de elenco. Então não tem choro. Se o Palmeiras não está sabendo vender na alta, aí é problema da Leila. Mas o Palmeiras tem 191 milhões de euros, o seu valor de elenco. O Botafogo 120, 130. Cresceu, cresceu. 120, 130. Ou seja, na hora de falar assim, nós temos o plantel, nós valorizamos esses jogadores, nós temos o plantel mais valorizado do Brasil. Venda. A proposta que chegou pelo Gustavo Gomes, ela era irrecusável. O Palmeiras recusou. A proposta que tinha chegado lá atrás pelo Rony era irrecusável. O Palmeiras recusou. Ah não, nós não vendemos jogadores na alta. Então não chora. Não chora quando os clubes contratarem jogadores que estão na alta. Porque você não vende na alta, vocês acham que o Botafogo não pode contratar um jogador com projeção de alta? É muita hipocrisia e muito choro, na minha opinião. Veja a opinião nossa no debate. Eu queria que vocês pudessem deixar um like aqui, compartilhar aqui a transmissão. E para finalizar esse trecho aqui, porque talvez eu não tenha falado isso, Se o Palmeiras estivesse fazendo isso, eu acredito que ninguém estava pedindo o Fair Play Financeiro Palmeiras. Palmeirense, eu digo. Imprensa já pediu por menos. Imprensa pediu por menos. Certo? É a opinião que eu tenho. Queria saber a de vocês também. Se liga o que a gente falou aí na transmissão. Newcastle mais bem emprestado. Está com o Elton que vai para o São Hamilton. Eu achei que seria uma boa para o São Paulo buscar aí no mercado. Mas enfim, ótima contratação no Botafogo. Muito bom jogador. Só antes, Josinho. A gente tem algumas coisas aqui. Peraí que uma pergunta fez até eu esquecer aqui o contexto. Sobre o tal Fair Play Financeiro, eu tenho vergonha de quem comenta isso. Entra dinheiro demais para os clubes brasileiros. Deixa o Botafogo contratar e cobre o teu clube, que vende jogador por preço milionário e no mercado, e parar de estocar jogador por quatro, cinco temporadas. O Botafogo não está fazendo nada demais, na minha opinião. Não, mas peraí, Fernando. Estão investindo mais do que eles gastam. Beleza. O Corinthians nunca fez isso. O Palmeiras nunca fez isso. O Palmeiras para chegar em título, primeiro ele gerou dívida. Não sei se a galera sabe. Mas em 2015, o Palmeiras para fazer aquela quantidade de contratações, foi primeiro gerado dívida. para depois performar. Mano, dá vergonha da galera chorando Fair Play Financeiro por conta do Botafogo. Pelo menos é a minha opinião. Contrate o Botafogo e mostre para o futebol brasileiro que eles podem pegar o dinheiro dos investidores, o dinheiro das vendas e pelo menos passar a contratar melhor. Eu jamais vou pedir Fair Play Financeiro. A não ser que chegar num absurdo, assim, tipo, são cinco contratações de 35 milhões de euros, mais quatro de 25 milhões de euros. Alex Teres tem seis milhões de euros no mercado, estava livre. Então, tipo, jornalista falando de Fair Play Financeiro, quando o Flamengo contratava, não, aí é o malvadão, é o poderoso. E outro, o Flamengo continua contratando e contratando bem. Contratando caro, né? Quando eu falo bem, é investindo dinheiro. Então, Josi, não sei se você quiser emendar as duas coisas, mas eu não vou pedir Fair Play Financeiro por conta... Eu não vou ficar chorando Fair Play Financeiro por conta das contratações do Botafogo, pelo amor de Deus. Só que aí tem um detalhe. Quem voltou esse tema à tona aí foi o Textor. quando ele diz teto salarial do Bahia. E aí que voltou esse assunto. Ele quer teto salarial... Para ser sincero, o que eu acho dele sendo americano? Ele só está jogando. Ele não está muito preocupado. Mas o Flamengo volta porque ele causou isso. Ele só está jogando. E, na minha opinião, ele só está jogando. Ele joga. É jogo. Ele não está preocupado. Ó, de verdade. Ele não está preocupado. Pelo contrário. Posso falar o que ele está fazendo com o Bahia? Ele está provocando o Bahia de pôr dinheiro. Porque o Bahia com o Jean Lucas, Everton Ribeiro... Nossa! Para! É Rodrigues. O Bahia... O Bahia não tem tipo. O Bahia está com um péssimo goleiro, uma zaga... Está provocando para o Bahia botar dinheiro e a SAFs dominar o futebol brasileiro. É jogo, mano. Ele não está preocupado. Para mim, tá, Thiago? Ele não... Porra, esse moleque está dando uma aula, pô. Esse moleque está dando uma aula. Ele percebeu muito mais do que muita gente aqui do Rio que vê o Botafogo de perto o que está acontecendo, cara. Ele entendeu a cabeça do Textor. O Textor, ele manipula o mercado. Ele manipula as narrativas. Lembre disso. Narrativas. Ele entendeu. Porque ele deve ter visto muito o Textor em semanas de jogo decisivo contra o Palmeiras. Viram aquela sacada. A cartada da Good Game e tudo mais. Ele manipula a narrativa. Ele sabe criar um show, tá ligado? Esse cara entendeu a parada. Porra, esse moleque é muito foda. Pagando pau para esse moleque aqui. Não está preocupado com o Bahia. Pelo contrário, ele está cutucando o Grupo City para o Grupo City colocar a grana aqui. E aí as SAFs começarem a bater de frente com os clubes. E até que deu certo que o Spindle lá no Flamengo já foi chorar, mano. Falando de fair play, vocês têm que ver que... Com o Flamengo, parceiro. Acabou de comprar um terreno para montar o estádio. Está querendo chorar a contratação do Botafogo. Olha a grana que entra no Flamengo, velho. 120 milha no Alcaraz. Não faz sentido o Spindle chorar a fair play financeiro. É um joguinho, tá ligado? Para mexer com a cabeça do torcedor. É um joguinho fácil. É a minha opinião. Vai lá, José. Depois a gente vai ter live disso aqui. A gente pode fazer um levantamento depois e trazer as contratações. Mas está muito longe do Botafogo estar colocando uma grana no futebol brasileiro a nível de Europa. Está muito longe ainda, José. Fernando, eu acho que é assim. Dessa questão aí do fair play financeiro, da questão do Botafogo, para mim, de boa, não tem que ter um questionamento assim, não. Eu acho que é desnecessário. Até quando teve contra o Palmeiras, lá na época o Palmeiras estava lá. Acho que é desnecessário isso. Agora, Fernando, o que eu acho que deveria ser correto, cara, com todo respeito aí, é com o nosso rival com os gambá, né? Deve pra caramba, não paga. É constatado que não paga as dívidas mesmo, que deve... E traz jogadores e traz jogadores... Então, esse aí é outro nível, entendeu, Fernando? Vamos fazer o debate amanhã na visão? Vamos fazer o debate amanhã lá? Se for... Eu quero... Sabe por que eu digo... Eu não estou discordando de você, mas esses jogadores não são do Corinthians, Josino. Esses jogadores são daqueles empresários que o Corinthians já deve. Então, na prática, o Corinthians não está contratando ninguém. Na prática, é tipo o movimento da Unimed, o movimento do Palmeiras, da Trafic, que a gente viu aqui ser feito. Então, por isso que eu tenho cuidado do que falar. Eu falei aqui, Trafic, Unimed, os caras faziam isso, cara. Botava jogador caríssimo aqui, o cara vinha, ganhava título, valorizava, os caras pegavam e vendiam, e o time não ganhava porcaria nenhuma, pô. Os títulos apenas. Mas a renda, depois, não ganhava. Vai ver quanto o Fluminense lucrou com aquele time da Unimed. Só futebolisticamente. Financeiramente, lucrou nada, cara. Porque a gente já fez isso aí. Então, os jogadores não são deles, cara. Os jogadores não são deles. E isso tem pouco jornalista com culhão aqui no Brasil para falar. O Corinthians não aportou Thales Magno. O Corinthians não aportou o jogador espanhol. Quem está trazendo esses jogadores é um grupo empresarial que está tomando conta desses jogadores. Se der merda, o Corinthians cair, eles vão pegar os jogadores. E já fica a dica. Vai no Rodrigo Garro. Se cair, já liga para ele. Já liga para ele. Faz atitude de clube grande para não ficar chorando se o Botafogo levar. Perfeito. Já falei aqui. Esse Garro é muita bola. Esse Garro no meio que é um Botafogo é brincar de encher o Tiquinho de bola, o Luiz Henrique de bola, o Igor Jesus de bola. Ele é brincar. Se cair, fica de olho. Thales Magno, Garro. Esses caras, vai neles. Se o Flamengo levar, se o Bahia levar o Garro. Essa é a parada que eu acho. Eu concordo com você, mas na prática eles não estão comprando esses caras. Eles não estão. É como chama? Não é um leasing também, não. É uma... Como fala? Não é... Como é o nome daquilo? Quando você aloca um produto que não é seu para vender e você ganha um percentual. Permuta, permuta. Ah, tem um nome isso daí, cara. O intermediário? Será que é terceirizado aí? É quase um terceirizado. Vou lembrar aqui o termo. É isso que o Corinthians está fazendo. Está ali na prateleira do Corinthians, mas não é deles. Não é deles. É. Bom, nesse contexto aí que você está comentando, Fernando, não tendo investimento deles, tendo desses empresários aí, alguma coisa também estão aí. Mas é isso aí. É um consignado. É quase um consignado. É um consignado. É isso aí. Consignado. Então, mas... É complicado isso aí, Fernando, se a gente parar para analisar. Porque daí, então, outros podem fazer um consignadão desse também. Não é? Às vezes não fazem porque são empresários e eu acho que não é válido para tal situação. Então, acredito que deve ser isso aí, né? Porque... É... Porque, assim, se eles não tivessem isso, Fernando, a queda já era garantida. Eles estavam em último ali no campeonato, a queda já era garantida. Entendeu? Então, tem isso e toda essa fórmula aí que vem acontecendo. Mas, tá? Essa questão do perplay financeiro do Botafogo aí, é a mesma coisa que falaram do Palmeiras lá atrás lá e do Galo, quando começou a contratar também, sabe? acontecem essas questões aí só para movimentar. E o Alex Teres, cara, bom jogador, sabe? Contratação ali de peso, eu acho que mescla cada vez mais o Botafogo com juventude também e experiência. Então, assim, eu acho que é interessante isso, que os caras estão entendendo ali como que é o... a forma de você montar elenco aqui no Brasil, entendeu? Que é a mescla. Que é a mescla. O que falta para eles e para outros clubes que estão distantes do Palmeiras é a questão de formação de base ali, né? Mas aí é acertar também no João Paulo, São Paulo da vida, né? Tal, Sampaio da vida, tudo isso, aquilo. Mas, eles começam a entender como é que é montar um elenco no futebol brasileiro, cara. Alex Teres, muito bom, movimenta, entendeu? E é interessante demais, sabe? E é bom até para o futebol brasileiro, cara. Isso aí, entendeu? No geral, movimenta pra caramba. Subiu lindo. Eu fiquei triste assim pra caramba quando... Pô, ia ser da hora estar aqui no Allianz Parque e ver o Soares jogar aqui no Allianz Parque. Está entendendo, Fernando? Por mais que estava no Grêmio, mas ele não vinha e tal. Mas é interessante, grande, jogadores, você pega assim, jogadores que têm uma carreira na Europa e vir aqui e você vê que tem o que mostrar ainda. Então, cara, eu apoio qualquer time que traga ali assim, entendeu? Tipo, eu apoio pra caramba trazer grandes jogadores aí. Alex Teres ainda, eu acho que tem um bom futebol ali ainda pra render aí algumas temporadas aqui no futebol brasileiro, Fernando. E, Fernando, tem também um pintinho, né, que vem do Burling também, outro lateral que pode fazer as duas. Muito boa a contratação também e aí é um pouco curioso, né? O Damian Soares, jogador nada demais ali no Botafogo, titular absoluto, ele se revolta ali, quer sair do clube e aí simplesmente o Botafogo traz o Vitinho que é muito melhor do que o Damian Soares e o Matheu Ponte segurou até então, deu conta do recado, né? Depois dessa ausência aí, porque o Botafogo nem teria um substituto ali, né? O Tietchan que vem quebrando um galho na ausência do Ponte e contrata um Vitinho, muito bom jogador também. Eles souberam fazer uma mescla, TH, qual que é o nome do zagueiro pela esquerda lá? O que era do Paraguai? O Barbosa. O Barbosa não ganhou nada na carreira praticamente, 29 anos de idade. Os caras souberam fazer uma mescla no ritmo que eles trouxeram o Télius, mas era o Cuiabano, o Cuiabano não tem valor de mercado, o valor de mercado do Cuiabano é baixíssimo. Então, eles souberam fazer uma mescla e aí, por que que eu acho muito, pro palmeirense, muito estranho esse papo do palmeirense cobrar fair play financeiro? Era errado quando cobrava do Palmeiras, mas lembra o que aconteceu com o Palmeiras? A Crefisa botou dinheiro e gerou uma dívida por conta de uma denúncia na Receita. O Texor é dono, filhão. Quando ele quiser pegar, colocar o jogador aqui seis meses, quem pode reclamar com isso é o torcedor do Botafogo. Agora, o Texor, ah não, mas ele tá driblando. É o mercado, tem outras coisas também que são feitas que é bem erradas e a gente sabe como que é. Como, por exemplo, tem gente que bate palma pra caramba, do Palmeiras aumentar, aumentar salário, chegar a beirar dois milhões pra jogador mais ou menos e vender o jogador da base lá pra fora. Eu vi até uma opinião polêmica do Marcelo Datupi referente ao Hendrick. Eu entendi o que ele colocou ali, porque realmente é questionável. Agora a gente vai ver o Hendrick, o Hendrick não me interessa mais, eu quero ver ele no real dar certo. Sim, eu espero que ele dê certo, espero até que o Vitor Roque dê certo também no Betis. Não é assim o ponto. O ponto é que a gente tá formando fenômenos e renovando com jogadores. Aí não é culpa do Texor, entendeu? O Texor tá pegando o cara pronto, pode ser que em uma temporada vá quebrar mesmo, pega vários caras prontos e não dá resultado. Mas por enquanto deu. Por enquanto colocou. E outra coisa, né Fernando, investir e sair contratando não quer dizer nada também, né? Olha o Manchester United aí, contrata Deus e o mundo e não... E não consegue voltar a ser o que era, né? Sim. O Botafogo, por mais que tenha feito e claramente não tem nem próximo do que investiu, pegando números exatos aqui, né? Segundo o GE, 323 milhões investidos aí nos reforços dessa temporada. E alguns até vindo de graça, né? Mais ou menos comparando, a gente vai colocar aqui o Palmeiras. O Palmeiras fez 193 milhões de investimentos em jogadores. E aí o Felipe Anderson não entra aqui porque ele veio de graça. O Botafogo fez alternativas como o próprio Alex Telles aí, que não entra nesse meio, né? E aqui eu fiz uma rápida média aqui nos valores. O Botafogo lidera. Só que ali, em números de reforço na temporada, que até é um outro tópico também, né? Você diz ali que o Botafogo está respondendo melhor em relação à última temporada. Mas daquele time pra cá, só quem é titular é o Marlon Freitas. De resto, não existe mais, né? Tiquinho virou banco e o Adrielson está voltando. É um outro time, é uma outra pegada dos caras que nem vivenciaram aquilo. E aí eu acho que pode tirar só a coisa positiva, né? Mas estão trazendo o Adrielson de volta, não estão? Sim, sim. Acabei de citar. Já foi anunciado e tal. Vai voltar pro time aí. Acho que não como titular, porque o Lucas Alter também está muito mal. Mas enfim, retomando aqui. A média de contratações do Botafogo. Por que o Botafogo contratou agora com... É verdade, a tua conta já está até errada. Porque são 19 reforços, agora com o Alex Teles, e dá 323 milhões. Eu dividi em 18, não em 19. Deu 17 milhões em média a cada jogador. O que não é verdade, mas eu estou colocando uma média aqui. Aí o Flamengo, por exemplo, 275 milhões em 7. A média já sobe pra 40 milhões cada um dos jogadores. Ou seja, 40 milhões pelos 7 jogadores ali em média. E o Palmeiras... A questão é que o Flamengo não pegou ninguém de graça praticamente. Acho que ninguém foi de graça. O Botafogo, desses que vieram esse ano, o Barbosa veio de graça, o Igor Jesus de graça, o Alan de graça, o Alex Teles de graça, entre vários outros que vieram de graça, cara. O Jeffinho emprestado de graça, o Adrielson emprestado de graça, logicamente. Então, o Botafogo fez muito mais reforços porque sabe pensar o mercado. Ah, o Halter foi 7 milhões, eu acho. O Savarino foi 13 milhões. Jogadores... O Gregory foi 9 milhões. Barato, cara. Barato. O Flamengo, não. É só 40, 50, 60. Aí chora que a gente gasta 100 milhões em alguém. Eles vêm logo atrás também. 24 milhões de média em 8 jogadores. Ao todo são 193 milhões. Então, o Botafogo praticamente contratou dois times com a média inferior à do Flamengo que investiu 49,7, por exemplo. E para complementar a sua análise, o Palmeiras hoje, 191 milhões de euros, o valor de elenco. O Botafogo hoje, 119 milhões de euros. Só para o pessoal entender. E outra coisa, sabe por que choram? Porque a gente sabe a realidade. O Maurício, por exemplo, foi uma grande contratação. Foi, mas estava ali no Inter. Ele foi caro, mas estava ali no Inter. O Giai foi uma grande contratação. Foi em termos financeiros. Ainda não se mostrou em campo. O Caio Paulista estava ali no São Paulo. E não foi um valor tão alto. O Bruno Rodrigues estava ali no Cruzeiro. O Botafogo está trazendo jogadores de outros centros. É por isso que tem o choro. Mas se você for colocar realmente o investimento aqui, de como foi feito e qual que é a proposta. O Botafogo é um investimento de curto prazo. O do Palmeiras é de longo prazo. E, cara, quem está chorando isso, para. Vai lá, então, nos seus dirigentes. Seja Flamengo, Palmeiras. e cobre de fazer igual. Mas querer falar que está errado... Então, aí, por exemplo, se a gente também for levar em consideração as coisas estranhas, tem nos dois modelos. Inclusive no modelo do Flamengo. Então, tem coisa estranha no modelo do Flamengo, como, por exemplo, ah, não, eu vou lá e sou malvadão, eu paguei a multa do De La Cruz. Não, top. Mas o De La Cruz estava por 20 e poucos milhões uma temporada antes. Ou seja, foi inteligente o que o Flamengo fez? Lógico que não. Lógico que não. Teve declarações do De La Cruz que ele só queria que o River tivesse uma compensação financeira. O Flamengo esperou o cara renovar para depois ir pagar a multa. Mano, não é estranho? Aí depois a gente vem reclamar que o Botafogo foi lá e trouxe o Almada. Mas é aquilo, né? O Botafogo cuida muito bem do seu dinheiro porque o Textor bota o dinheiro dele. Então, ele cuida bem do dinheiro. Agora, o Flamengo ganha dinheiro de estatal que é dinheiro do povo. Ganha dinheiro a rodo da Globo que é uma concessão pública e tal. Ela vai lá e escolhe para quem ela dá mais e para quem ela dá menos. E quem não gostar que se dane. Antigamente era assim, né? Agora, está um pouco mais equilibrado. O mandante consegue escolher onde vai passar o seu jogo. Antes, não. Para alguém passar o jogo do Flamengo e do Botafogo tinha que ter o jeito dos dois clubes. Então, se não tem do Botafogo ele não passa em lugar nenhum. Então, a gente ficaria prejudicado aí. Tinha que se curvar a Globo e aceitar a merreca. Ou é 10 milhões ou é nada. Enquanto o Flamengo está ganhando muito mais que isso. Então, aí é fácil você ter muito dinheiro. O dinheiro que vem fácil vai fácil. O dinheiro que vem difícil é seu, suado para cuidar melhor dele. Aí que é em fair play, né? Para, velho. Não tem noção, tá ligado? A galera não para para analisar como funciona a parada. E aí, o que acontece? Acaba sendo influenciada por alguns jornalistas com baixíssimo interpretação de mercado de transferência. Baixíssimo. Os caras não entendem nada de precificação. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, começa a chorar uma situação que não deveria. O Flamengo pagou a multa do De La Cruz e muito jornalista elogiou poderia o financeiro do Flamengo. Foi burro. Poderia ter trazido por menos numa temporada antes. Tanto que ele foi especulado no Palmeiras e o Palmeiras falou o que na época? Não, não vamos trazer o De La Cruz porque não enxergamos o De La Cruz como substituto do Scarpa. Enxergamos ele como um volante. Hoje ele joga no Flamengo realmente como meia de ligação barra meia. Ok, a interpretação do Palmeiras mas o Palmeiras não quis trazer. E ele já estava para sair. A mesma coisa se emprega o Bustos que era o lateral aí do Inter. Vamos imaginar o Bustos queria sair do Independiente há muito tempo. Aí trouxe o Inter. Se é o Botafogo trazendo o Bustos agora vai render chororô. Vai render chororô. Mas como foi o Inter? O Inter trouxe antes Bustos trouxe Borré já tinha trazido Enervalência e o Alário. Aí ninguém falou nada. Por quê? Porque o Inter não deu certo. Se o Inter dar certo iam falar a mesma merda. Ah, mas o Inter gerou uma dívida aqui em cima e está gastando mais do que arrecadou. Ainda mais com a tragédia do Sul. Mas é porque o Botafogo está em primeiro novamente do brasileiro. E tudo bem ano passado eu falei isso. Tudo bem que os caras fracassaram mas em curto espaço de tempo saíram da Série B e colocou como líder de Brasileira. A gente foi lá e tomou. Podemos tomar de novo mas eles estão aqui de novo incomodando. E não é toda a SAF que está conseguindo fazer isso. Cruzeiro agora se acertando o Vasco da Gama agora parece-se que está mediano e o Botafogo está aqui em cima. Ou seja dentro dessa brincadeira o Texture está fazendo o melhor. No meu ponto de vista. O Texture está fazendo o melhor. E só para ver. Finalizar mesmo. Pode ir, pode ir. Não esqueça de cobrar a Leila Pereira sobre a valorização da camisa. Porque depois meus amiguinhos deixa eu falar um negócio para vocês. Quando todos os squads do Mundial for bem pesado e o Palmeiras começou com o mesmo time você vai ficar ai meu Deus não temos centroavante. Não esquece que você precisa cobrar a valorização da camiseta do Palmeiras. Porque depois senão vai ficar ai o Texture é malvado ai o Flamengo ganha muito dinheiro da Globo. E a gente ganhando grana com venda e aceitando a mediocridade do mercado. Para depois ainda ficar falando que os outros estão errados. E realmente a gente está muito certo. A gente está muito certo. Realmente o mercado todo está errado. O Palmeiras é que está certo. Só o Palmeiras está certo. Isso que o Botafogo ainda não investiu em categoria de base imagina quando começar a investir e fazer vendas para a Europa igual a gente está fazendo. Aí pronto. Aí vocês vão ver a diferença abrindo cada vez mais. Vai lá Jusino. Diferença de mercado. Não de história título. Diferença de mercado. Vai lá Jusino. você estava falando falando sobre a questão dos níveis de SAP e a diferença da questão do John Textor aí. Você acha que o John Textor está fazendo esse envolvimento todo, esse investimento todo, que não começou assim. Começou até com crítica porque usou o Botafogo de barriga de aluguel. Lembra? Para trazer o jogador para seis meses e depois mandou para o outro. Não é uma crítica minha, mas não é muito diferente o que alguns empresários fazem aqui no Brasil. O que o Botafogo está fazendo como instituição e tem os empresários que botam o jogador no Corinthians, amanhã o jogador... Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Patrick. Jogou no Inter, jogou no Atlético, jogou no São Paulo. Esse aí é o típico jogador que está ali no São Paulo, daqui a pouco ele está no Atlético. O Botafogo só está fazendo por ele. E esses empresários fazem por eles dentro dos clubes de futebol. Então, jornalista, para cima de mim não. Eu aceito o debate. Esse assunto eu estou pronto. Esse assunto aqui eu faço vocês passarem vergonha se vocês debaterem comigo. Vai lá, Jusino. Mas isso é feito nos clubes, sim. Não dê uma de hipócrita. A diferença é que o Texter está fazendo por eles e vocês permitem que empresários façam dentro dos clubes. Os clubes viram barriga de aluguel para esses empresários e o Texter está fazendo por eles. Então, não tem diferença na aplicabilidade do negócio. Bom, pessoal, é isso. Cara, eu queria saber o nome dele. Ele falou algumas vezes aqui, eu não peguei qual é o nome do rapaz do não importa o que digam. É N-I-O-Q-D. Você acha aí? Ou não importa o que digam. É um canal de palmeirense. Tem também a TV... É Insta TV. Não, Insta Verde TV também. Eu acho que deve ser deles porque eu vi alguns vídeos dele nesse canal. Então, é isso, pessoal. O rapaziada aí do Palmeiras pelo visto entendeu a cabeça do Texter muito melhor do que esses cartolas aqui do Brasil que estão levando um baile do americano. Levando um drible em cima de drible. e o Texter tá fazendo o jogo tocando a bola limpando o geral chegando na cara do gol fazendo o gol. Foi o que ele falou. O choro tá grande e a gente nem ganhou o título ainda. Nem ganhamos o título ainda. Imagina a choradeira que vai ser a hora que o Botafogo brocar aí uma Libertadores ou brocar aí um campeonato brasileiro. Como vai chorar essa mídia brasileira? Como vão chorar os clubes associativos que não querem largar a boquinha perder a boquinha para as SAFs. Texter quer que o máximo de clubes possíveis no Brasil vire SAF porque é assim que ele vai conseguir fazer finalmente a liga. Porque com mais times saindo da mão de flamenguistas palmeirenses corintianos vascaínes etc. Aquela falsa paixãozinha que tem muito mais de oportunismo muito mais de tirar vantagem do clube do que paixão e seguindo de incompetência que jogam os clubes na lama quanto mais SAFs forem criados no Brasil teremos aí um sueco que nem é flamenguista ou um árabe que nem é corintiano ou americano que nem é gerindo com cabeça de gestão de dinheiro de empresário de longo prazo aqueles clubes e é aí que a liga vai ser feita é aí que a gente vai vender pacote de televisão lá pra fora por uma coisa colossal o valor é aí que o remédio brasileiro vai ter estrutura foda arbitragem profissional que não vai ser CBF que vai colocar vai ser a liga que vai colocar é aí que o patamar vai subir absurdamente do futebol brasileiro e o Botafogo estando parte desse futebol estando incluído nisso vai ganhar muito também e por ser a primeira SAF correu na frente de geral e outra vou falar aqui pra vocês pessoal que pede de fernambuco financeiro os otáriozinhos aí Flamenense né os time menores que estão participando aí dessa parada Fortaleza e tal vai na onda do Flamengo só os times pequenos do Rio de Janeiro foram na onda do Flamengo aí pra reformar meio que mudar o sistema de transmissão pacote e tal do Cariocão ferrado ficaram sem dinheiro nenhum Flamengo só pensa neles só pensa neles vai na onda do Flamengo vai ser um parceiro do Flamengo vai ser um parceiro do Flamengo onde você vai dar vai se ferrar eles vão ganhar mais dinheiro Flamengo depois fechou um pacote maior do que tinha antes de transmissão e os times do Rio ficaram na merda sem dinheiro Carioca da impremiação hoje dá hoje em dia o Carioca então é isso vai na onda do Flamengo só e outra voltando aos times pequenos aí porque não mas de menor investimento do Brasil aí que estão aí na onda do Flamengo vai chegar uma hora que vocês vão querer ser saf porque vão estar assim de dívida e vendo o Botafogo vendo o Bahia vendo o Cruzeiro ganhando muitos títulos com alto investimento vão querer virar saf também só que aí com o ferpente financeiro já era o bonde passou a novinha observou e tchau já vai ter sido passado a época de investir pesado porque agora com o ferpente financeiro um Fluminense que vai ter um faturamento de 300 milhões mas não vai poder investir muito mais que isso e aí o Botafogo o Bahia o Cruzeiro já montaram baitas estruturas baitas elencos base de elenco com a época que não tinha ferpente financeiro ainda e aí você Fortaleza Vasco com uma nova saf Fluminense quando virar saf etc Santos quando virar saf vão querer investir também e aí esquece não pode mais fatura quanto? 200 milhões? então é no máximo 200 milhões e aí ó pra vocês tá? esse fair play prejudica muito mais vocês e o Corinthians que tá dando golpe em geral aí pagando ninguém do que o Botafogo o Botafogo já conseguiu a sua base absurda como ele falou aí o Botafogo hoje tem um valor de mercado um pouquinho abaixo de Flamengo e Palmeiras o elenco inteiro então a base multimilionária foi montada já tamo ali brigando igual com eles ainda tamo abaixo no valor de mercado do elenco mas tamo de igual pra igual agora vocês Fluminense Fortaleza Santos etc que não são safs ainda ou querem ser safs ou são safs não foram vendidos ainda na hora que chegar o fair play vocês tão ferrados o técnico vai arrumar um papão de burlar aí vai meter Eagle Hold na camisa aqui patrocinando o Botafogo por 4 vezes o que vale o patrocínio do Botafogo vai meter o Name Right do Engenhão a Arena Eagle e vai meter 7 vezes mais de valor do que vale o valor do mercado do Name Right do Engenhão vai arrumar um jeito vocês ó vão ficar lascado mas ó link tá aqui embaixo do canal não importa o que digam canal Insta Verde TV sigam não precisa seguir né mas vamos lá dá um like no vídeo dos caras fala assim pô vi seu vídeo maneiríssimo parabéns pela opinião vindo no Tito do Fogão lá que reagiu vocês um abraço tamo junto então dá uma moral pros caras os caras merecem foram imparciais foram corretos foram ó sensatos na opinião e é isso pessoal reagir mais um vídeo aqui mais um palmeirense né já tinha reagido a achei a Patrícia a Uriti ou alguma coisa do tipo agora reagir ao pessoal do não importa o que digam muito bom bom vídeo muito bom canal quem gosta de assistir conteúdo de outros clubes para ser muito bem informado vale a pena acompanhar e é isso pessoal fico por aqui eu sou Rafael curta o vídeo comente compartilhe se inscreva no canal ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo de reacts aqui notícias sobre o fogão ou sobre algo que rodeie o fogão como é o assunto perfeito financeiro fico por aqui um abraço e até o próximo vídeo valeu